No vídeo anterior, nós vimos sobre realismo e naturalismo. Retomando o realismo, ele faz uma oposição àqueles ideais românticos, traz um retrato fiel da realidade com objetivismo e materialismo, universalismo e cientificismo. Lembrando que, nesse período, nós temos as novas teorias científicas desenvolvidas na época. Portanto, o cientificismo, o universalismo estão presentes na literatura. A gente tem veracidade e contemporaneidade, uma linguagem culta, descritiva e detalhada. Vamos falar sobre o realismo em Portugal. Ele inicia na década de 1860, quando um grupo de jovens, em consonância ao que ocorria no restante da Europa, decide repensar a economia, a política e a sociedade portuguesa. Esse jovem, eles condenavam a igreja à monarquia, além da economia mais ruralista do país. Essas ideias contribuíram para a implantação da república em Portugal no ano de 1910. É lógico que essas questões, essa busca de renovação na literatura, não aconteceu sem embates. Os jovens escritores, esses jovens intelectuais que surgem, eles enfrentaram o grupo de românticos liderados pelo poeta Antônio Feliciano de Castile. De um lado, os autores realistas propunham a representação objetiva da sociedade burguesa. Do outro, os autores ainda defendiam o sentimentalismo exacerbado e a morbidez do ultraromantismo. Esse combate ficou conhecido como Questão Coimbra em 1865. Os jovens intelectuais vêm com tudo, defendendo os seus ideais realistas. Com isso, o romantismo vai perdendo o seu posto na literatura portuguesa pelos ataques dessa nova geração. Que vem com esses ideais vanguardistas, centrado num olhar cientificista e objetivo. Assim começa a invasão dos ideais realistas no cenário intelectual, cultural e literário de Portugal. Contribuindo com isso para a atuação da chamada geração de 70. Em 1861, o escritor e um dos mais importantes poetas do realismo em Portugal, Antero de Quental, funda a Sociedade do Raio nesse período. Era uma associação de estudantes de várias faculdades de Coimbra, cuja ideia central era insuflar um espírito de aventura e de oposição ao convencionalismo típico do ambiente acadêmico. Ele também foi um grande ativista no campo político. As suas intervenções foram muito importantes na questão Coimbra e na militância na geração de 70. Então, ele é um dos nomes mais marcantes nesse período. Além de republicano ativo, ele foi um dos fundadores do Partido Socialista Português. Um ano depois, em 1862, a Sociedade do Raio extrapolou o ambiente acadêmico e adotou ações políticas mais contundentes. Imerso nesse clima de rebeldia e de uma defesa veemente das novas ideias, não apenas sobre arte, mas com claro posicionamento político, Esse grupo organizou com a ousadia e audácia o rapto do Heitor Basílio Alberto, forçando com isso a sua demissão. O ano de 1865, em meio a um cenário extremo de animosidades entre os jovens realistas e os adeptos da etética romântica, que explodiu a questão Coimbra, Antero de Quental publicou as Ode Moderna, distanciando-se definitivamente da subjetividade romântica. A imagem que nós temos aqui é da segunda edição de 1875. Essa é da segunda, nós estamos falando aqui da primeira. A obra, ela caracteriza-se pela ação social e reverência tão revolucionária engajada em que se propõe transformações sociais. O título nesse sentido, Ódios Modernos, refere-se à busca da modernidade da tradição, em que as ódios remetem a modelos consagrados, enquanto o adjetivo moderna insufa ao passadista uma nova perspectiva de fazer literário. Ao lado de Ódios Modernos, publica-se neste período, por Pinheiro Chagas, o poema da mocidade, com elogios da parte de Antônio Feliciano de Castilho, que falamos agora há pouco, referendando uma postura estética romântica considerada passadista pelos jovens estudantes de Coimbra. Assim, de um lado, estavam as ódios modernas, incentivando uma nova forma de pensamento que valorizava a liberdade, e do outro, o poema da mocidade, consagrado e respeitado, defendendo a permanência do status culiterário, ou seja, a manutenção de uma perspectiva subjetivista de representação do mundo. O Antônio Feliciano de Castilho, que é o cara que liderou o grupo de românticos, no seu poema de mocidade, ele é irônico e faz críticas ao escritor Antero de Quintal, deixando os ânimos mais acirrados entre eles. Com isso, o Antero de Quintal, que não levava desaforo para casa, ele escreve o texto Bom Senso e Bom Gosto, como diz na imagem, que era uma carta de Antero de Quintal ao Antônio Feliciano de Castilho, e essa carta, ela se perpetua na história literária portuguesa, como um manifesto realista, onde são evidenciados os principais ideais da nova concepção de arte. Com um tom violento e revolucionário, próprio dos seus 25 anos de idade, que Antero de Quintal tinha na época, ele ataca, na figura de Castilho, a arte passadista. Dessa disputa, surgem grupos como Pro Quintal e Pro Castilho, que produziram uma série de panfletos, manifestos e artigos. Assim, a questão Coimbra desmascarava e levava ao público a crise cultural iniciada em Portugal, por causa da ascensão da estética realista e suas novas proposições no campo da arte. A vitória no debate é dos jovens estudantes defensores do realismo. Muita, embora Antônio Feliciano de Castilho continue a exercer influência de maneira indireta na obra de vários escritores ao longo do tempo. No ano de 1871, no cassino lisbonense, esses jovens realistas e idealistas, eles tinham a ideia de organizar uma série de conferências públicas para refletir e discutir sobre questões de ordem ideológica em voga na Europa e na América do Norte, de forma a aproximar Portugal dessas questões. Assim, os jovens estabeleceram um programa plataforma indicando os temas das conferências e seus disseminadores. As conferências sucederam-se até serem proibidas pelas autoridades portuguesas sob o signo da ilegalidade por pretensamente atacarem a religião e as instituições do Estado. Essa proibição dispersou definitivamente o grupo que não mais voltou a se reunir, muito embora a produção da chamada geração realista tenha se mantido até meados de 1890. Mesmo em volta num tom entre o riso, a ironia e a melancolia, a amargura. É lógico que entre os principais escritores nós temos Antero de Quental. As principais realizações da literatura portuguesa elas foram na poesia e na prosa. Na poesia, representada em sua maioria pelas obras dos poetas Antero de Quental e Cesário Verde e do romancista Eça de Queiroz. Começando pela poesia portuguesa, ela pode ser organizada em quatro tendências. Expressão das reformas sociais, preocupação formal, temas do cotidiano e preocupação metafísica. Cesário Verde, que foi outro expoente da poesia realista portuguesa, ele tentou alcançar uma poesia mais objetiva, deslocando a percepção do sujeito para o objeto analisado. O importante era o que estava fora do poeta e não como romantismo o que estava dentro. Ele conseguia tirar lirismo de cenas grotescas ou ridículas da vida cotidiana. Na sua poesia, a realidade objetiva funda-se a realidade subjetiva, como no exemplo do poema O Sentimento de um Ocidental, em que o eu lírico compara a composição de versos ao forjamento de ferro e a produção de pães, demonstrando a exploração de temas extraídos do cotidiano. Onde eu posso destacar o seguinte. Num cutileiro de avental ao torno, um forjador maneja um malho rubramente e de uma padaria exala-se ainda quente. Um cheiro salutar e honesto a pão no forno. E eu que medito um livro que exacerbe, quisera que o real e a análise modessem. Casas de confecções e modas resplandecem. Pelas vitrines, olha um ratoneiro em berbo. Então, esse poema, esse trecho que foi lido, Sentimento de um Ocidental, Ele traz essa comparação, o eu lírico, compara a composição de versos ao forjamento de ferro e a produção de pães. O que explora essa questão do tema do cotidiano que está presente na sua poesia. A vida do escritor Cesário Verde foi curta e anônima, pois ele não teve em vida o reconhecimento devido. Ao contrário de Cesário Verde, que morreu sem reconhecimento por sua obra, o antero de Quental, como foi abordado há pouco, ele esteve no centro de toda a polêmica que envolveu o realismo em Portugal desde o seu surgimento. Foi líder e protagonista das principais ações que constituíram a fundação do novo pensamento estético no país. No soneto Evolução, escrito por Antero de Quental, está bem presente a inquietação metafísica do eu lírico, que culmina num seio de pur liberdade, o que pode ser entendido no contexto das suas lutas sociais. Os estudiosos da literatura dividem a sua obra em dois estágios. O primeiro estágio, uma poesia revolucionária, portanto, uma vertente mais panfletária. No segundo estágio, um momento introspectivo, marcado pelo pessimismo, pela morte e pela angústia, tentando inutilmente conciliar os conflitos do espírito. Saindo da poesia, vamos entrar na prosa realista. O romance realista é uma arma de combate e instrumento de ataque para mudanças estruturais da sociedade burguesa. Abandonou-se aquele caráter de entretenimento típico dos esquemas folhetinescos românticos para adotar um tom corrosivo. O romance realista tinha como objetivo a análise e a crítica das principais instituições estruturantes da sociedade burguesa, a igreja, o casamento e o Estado. O viés era claramente antiburguês, antimonárquico, anticlerical, de modo a mostrar o caráter corruptor e o declínio dessas três instituições. E, portanto, nesse cenário que traz como a instituição casamento, o casamento é corroído pelo adultério, uma vez que o casamento é marcado pelo interesse financeiro, pela hipocrisia das convenções sociais e pelos desejos carnais irrefreáveis. Bom, também pela postura eclesiástica, que também é igualmente corrupta, envolvidas em jogos de poder. Portanto, esteticamente, o romance assumia um caráter quase esquemático, em que todos os elementos narrativos convergem para o desenvolvimento de uma tese. Por isso, as narrativas eram conceituados romances de tese, pois se idealizavam não só de o gênio criativo, como os romances românticos, mas como um experimento científico a desenvolver e provar as fragilidades e as posturas erradas da sociedade daquele período. Portanto, o romancista era um observador arguto, analítico e objetivo, que mostrava as feridas humanas para moralizar, reformar, revelar o erro e, desse modo, corrigir. Atentos a toda essa conduta esquemática, vários romancistas, principalmente essa de Queiroz, que extrapolou de uma forma muito fiel este modelo, esse retrato da sociedade daquele período. Esse importantíssimo escritor português, que traz de forma muito fiel e veemente o retrato da sociedade burguesa, ele nasceu de um relacionamento ilegítimo, foi separado da mãe no momento do nascimento, visto que seus pais não eram casados e temiam, por causa da posição de magistrado do pai, a reação da comunidade. Assim, o bebê foi levado para a casa de uma ama, por quem foi criado até os quatro anos de idade, quando os pais finalmente contraem matrimônio. O Eça de Queiroz, ele acreditava que a literatura devia ser um espelho da sociedade burguesa e se basear nas ciências que estudavam o comportamento humano. Isso fazia parte da sua obra, né? Para fazer valer esse propósito, o autor valeu-se de recursos formais como narrador onisciente, descrições minuciosas e linguagem clara. O que é o narrador onisciente? Aquele narrador que está dentro da cabeça das personagens, né? Revelando os seus sentimentos mais profundos. A obra dele, O Crime do Padre Amaro, é o seu primeiro romance, logicamente, com uma afeição crítica, tem caráter anticlerical, denunciando o comportamento dos homens da igreja e das beatas. E Os Maias, que apresenta uma história de incesto que, junto com a obra O Primo Basílio, formam o trio do retrato da sociedade em sua delinquência e hipocrisia. O Primo Basílio, seu romance mais conhecido, o autor desenvolve o tema do adultério, onde a protagonista, Luísa, tem um caráter volúvel, típico da sociedade lisboeta, que o autor critica nesse romance. Estão em foco os comportamentos amorais e os relacionamentos por conveniência social. campanile, que nem um runtime, muito bumps, estando em miércado, e que não passa, gymnastics, Nos romances, A Cidade e a Serra expõem uma visão política segundo qual a emancipação das classes subalternas dependeria da intervenção das classes superiores. Em Alustre Casa de Ramírez, narra a história de Gonçalo Ramírez, descendente de uma família nobre, e redige um livro para resgatar os feitos de seus antepassados. Essas duas obras marcam o período de maturidade de essa de Queiroz como escritor, abandonando o pessimismo e a crítica ácida em prol de uma prosa otimista. Legenda por Sônia Ruberti